Uma dúvida importante para os beneficiários do Auxílio Brasil que recebem o Vale Gás é saber se nesse mês de outubro vão conseguir retirar esse valor de R$ 110,00 lembrando que esse valor é com aumento, estava pagando R$ 53,00 houve a PEC em que foi aumentado o valor do auxílio, aumentou também o valor do Vale Gás incluiu vários beneficiários no programa, eles querem saber se nesse mês será R$ 110,00 e se realmente vai ser pago esse valor tendo em vista que teve uma atualização e não apareceu para esses beneficiários esse valor e também não apareceu R$ 600,00 então preste atenção nas informações, antes deixe um gostei, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal se vocês não forem inscritos então gente, o Vale Gás com aumento, ele ia ser pago em 3 parcelas a primeira foi paga em agosto, a segunda vai sim ser paga agora no mês de outubro então vocês que recebem o Vale Gás vão sim ter essa parcela extra de R$ 110,00 é a segunda e a terceira vai ser paga em dezembro nessa questão do aplicativo gente, é só atualização quando atualizar vocês vão verificar que o valor de R$ 110,00 vai constar coisa importante, vocês que foram incluídos agora no programa não vão receber o Vale Gás só vão receber o valor do auxílio de R$ 600,00 é importante deixar isso claro porque muita gente está pensando muita gente foi incluída agora e já querem receber o Vale Gás não é assim, a questão do Vale Gás é uma questão, se a gente for analisar criticamente analisando questão de sorte, por quê? porque não tem para todo mundo tem muita gente que está dentro dos critérios e não recebe então é como se fosse sorteado para receber ah, Léo Maroto, mas eu estou dentro dos critérios porque eu não recebo porque não tem benefício para todo mundo fique claro isso, não tem benefício para todo mundo quem está conseguindo receber é uma questão de sorte qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que for possível eu vou te responder até a próxima